O tempo é pra você, vamos ficar em casa, pra ninguém cair em você E o dia, vamos parar na cadeira, finalmente A gente vai iniciar de bom, ótimo até pra quem tem criança Pra gente distrair um pouco A gente vai iniciar de bom, ótimo até pra você A gente vai iniciar de bom, ótimo até pra você Tchau